Canal Brega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrastar pra cima Eu faço um arrastar pra cima Vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois faz um videozinho pra mostrar pra tuas amigos Vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Canal Brega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves Já que tu quer vir com o golpe, me chamando de amor Eu já te arrastei pro beco pra tu ganhar seguidor Já te vi lá na Marconi 17 Berimbau Pra marcar o teu arroba tu tem que sentar no grau Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrastar pra cima Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrastar pra cima Eu faço um arrastar pra cima Hoje vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois faz um videozinho pra mostrar pra tuas amigos Hoje vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Hoje vai descendo, tu desce, gostoso, tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido O canal Drega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves E a rede de JB Mix Tipo com Tesouro do Mike Tesouro do Mike